Na hora que eu achar que tá ao vivo lá, aí a gente vai voltar pra nossa câmera e acender ela, tá? Pronto, tá ao vivo. Oi, pessoal, boa noite. Eu e a Maria Rita já estamos chegando aqui, só um segundinho. Muito bom. E não sei se já tá... Eu tô tentando ver aqui pelo meu celular, mas não tô conseguindo. Mas logo, logo a gente vai ver se tá... Se entrou certinho, porque... Ah, já tem 11 pessoas assistindo a gente. Ah, deu certo. Então, vocês que já estão aí, vocês não sabem. A gente tá aqui... Tava segurando meu dedinho mínimo pra ficar tranquila. A gente tá aqui nessa experiência, né? De fazer a transmissão ao vivo pelo Facebook a partir do Zoom. Que é o que vai acontecer na quarta-feira, quando a gente vai ter a presença da Alexis aqui com a gente. Então, hoje entrei eu, a Maria Rita, minha querida, que é quem vai intermediar a nossa conversa. Vai ser a nossa tradutora aqui na quarta-feira. Tá animada, querida? É, você vai adorar. Que bom. Você vai adorar, tenho certeza. Ela é uma pessoa muito comprometida com a arte e com uma missão pessoal dela levar isso a maior número de pessoas possível, sabe? Então, ela fez um livro lindo, ela vai compartilhar aqui com a gente uma página desse livro, uma prática. Vai ser bem legal. Mas agora eu preciso contar pra vocês que a Maria Rita entrou aqui só pra fazer esse testezinho, porque ela tá super ocupada. Ela não vai poder ficar com a gente aqui o resto do nosso encontro. Era só mesmo pra gente... É, mas hoje não, mas na quarta sim, né? Então, tá bom, querida. Diga. Não, tá excelente. Tá ótima. Tá bom. Tá muito bom. A gente fica branca assim como um fantasma, né? Mas tá bom. Então, quarta-feira você passa pelo menos o perfume. Tá bom? Tchau, querida. Beijo. Obrigada. Então, tchau, querida. Tchau. Agora vamos ver se ela saindo de lá, se acontece alguma coisa, aconteceu nada. Só, só, continuou tudo normal, só fiquei maior aqui na tela. Ufa, foi, eu tava aqui desde, passei o dia inteiro, gente, lidando aqui com essa questão da tecnologia, né? Então, mas deu tudo certo, eu tive a ajuda de várias pessoas e acabamos conseguindo. Então, é com uma grande alegria que eu dou essa notícia pra vocês, que a gente vai ter aqui na quarta-feira essa pessoa tão especial, fazendo a live, guiando, vai ser tão bom, que eu vou poder fazer relaxada, que eu sempre fico relaxada, mas também um pouquinho atenta, pra não perder o horário, não devanear demais, esquecer que vocês estão aí, né? Na quarta-feira também vou poder usufruir. São oito horas, vamos começar, vamos começar a nossa prática. Essa semana, na quarta-feira, não, o fluxo que a Alexis vai passar pra gente tá muito relacionado a gripes, resfriados, né? Que é o assunto do momento, mas tudo que eu venho ouvindo nesses últimos dias é sobre medo, 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 pânico. Algumas pessoas me ligando, com estados emocionais muito extremos, pessoas vendo aí esses números assustadores crescerem e se sentindo muito inseguras. Então, essa semana a gente vai se dedicar um pouquinho a trabalhar essa emoção, né? Que pode ser tão... Tão paralisadora, é a melhor palavra, o medo paralisa a gente. E a gente vai começar, desde que a gente começou lá no dia 22 de março, que a gente começou as nossas lives, eu não tenho mexido muito mais, eu mexi naquela semana toda, nós fizemos os dedinhos, depois eu não trabalhei mais, e hoje a gente vai trabalhar com a sequência que ajuda o medo, e aí a gente vai adicionar algumas coisas. Porque é pra gente ter, claro, existem fluxos mais complexos, né? A gente trabalhou o fluxo da bexiga dia 26 de março, então se depois na sua prática você quiser complementar essa prática com o fluxo da bexiga inteirinho, é só você ir lá na live do dia 26 de março e... que ela vai te ajudar, vai complementar o que nós vamos fazer hoje. Mas hoje eu escolhi fazer uma coisa simples, que você faz com muito conforto, pra que a gente possa realmente expirar, relaxar e sentir a tensão do medo e podendo se dissolver dentro da gente. Então hoje a gente vai entrar em contato com essa parte mais pura da arte, mais gentil, mais generosa da arte, que é você poder se harmonizar simplesmente segurando os seus dedos, segurando o toque nas suas mãos, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Então eu vou me colocar em uma passão aqui um pouquinho mais confortável, eu convido você a fazer o mesmo, colocar-se confortavelmente. A gente vai começar com aquela nossa... Deixa eu ligar aqui o meu cronometrozinho, que eu esqueci. A gente vai lá pra aquela nossa primeira posição. Então... A gente vai observar como essa posição já nos convida pra uma maior introspecção, pra uma maior observação de nós mesmos, pro nosso contato com o nosso mundo interior, eu tenho uma amiga, minha querida Vígia Nassif, ela usa um termo que eu amo, ela diz, nós precisamos de pausas significativas. Esse momento, esse Mudra, é um convite a uma pausa significativa. Mesmo que seja uma pausa de três minutos no seu dia, ela vai trazer mudanças no seu ser. E a gente sempre se lembra de nos observarmos com a visão do DIN, do homem de compaixão e consciência. observação sem julgamento, sem rótulo, sem crítica. Nós agradecemos ao mestre Dior Morai, Meri Purmeister, Haruki Kato e a todos os nossos instrutores. E ofertamos a energia liberada desse nosso encontro, pelo nosso encontro, para todas aquelas pessoas que possam, nesse momento, se beneficiar dessa energia e dessa prática. Segure o seu dedo polegar. Escolha a mão que for mais confortável para você, a mão que você preferir segurar. Segure o seu dedo polegar. Segure o seu dedo polegar. Vá permitindo ser os ombros soltos. Vá permitindo ser o sorriso. Quando a sua mente for passear, traga de volta a atenção da sua respiração. A sequência de dedos que nós vamos segurar é especialmente boa para dissolver o medo. Mas cada dedo nessa sequência também nos ajuda com muitas outras coisas. no polegar nós dissolvemos a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Nós somos capazes de digerir melhor os fatos, os acontecimentos, as notícias, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê. O que está acontecendo no contato da sua mão com o seu dedo? você consegue sentir um leve pulsar? O que está acontecendo com a sua respiração enquanto você segura esse dedo? o que está acontecendo com o seu dedo? O que está acontecendo com o seu dedo? com o seu dedo? Segure o seu dedo indicador. o que está acontecendo em Schifff em Molco, O que está acontecendo com o seu dedo? com o seu dedo? com o seu dedo? E aí com o seu dedo? Esse é o dedo que eu uso quando eu quero dissolver o medo propriamente dito, mas ele também me ajuda a relaxar os meus ombros, ajuda o meu sistema respiratório, todos os meus músculos, as minhas costas. Através desse dedo eu percebo a realidade de que eu sou um espírito vivendo na matéria, mas ainda assim religado ao alto. E quando eu me lembro que embora eu esteja nessa dimensão manifesta, eu estou ligado à minha fonte de luz, isso dissolve, derrete, afasta o medo. Porque me traz segurança de que tudo aquilo que eu necessitar, eu encontrarei no meu armazém da abundância. E se assim é, eu posso relaxar os meus ombros, soltar os fardos do passado, soltar os fardos do futuro, e simplesmente estar aqui, adaptado ao aqui e agora, da forma mais feliz e contente possível. Segure o seu dedo mínimo. Segure o seu dedo mínimo. Esse dedo me ajuda a revelar da forma mais tranquila possível a minha verdadeira essência, que eu possa compreender quem eu realmente sou, um herdeiro dessa luz, um herdeiro dessa luz que a manifesta de forma individual e que eu possa expressar essa luz individualizada que eu sou e através dela iluminar o meu caminho e o caminho das pessoas que me cercam. E esse dedo me ajuda a viver a realidade sem esforço. Ou a viver mais tranquilamente possível quando a realidade impõe muito esforço. É um dedo que vai ajudar qualquer projeto do meu corpo físico, vai ajudar o meu coração físico e o meu coração emocional. É um dedo que vai ajudar qualquer projeto do meu corpo físico. que vai principalmente ajudar, mesmo nessas circunstâncias tão difíceis, lavar o meu coração. lavar o meu coração com riso. Quando eu seguro esse dedo, todo o caos se dissolve. E eu posso verdadeiramente trilhar o caminho do meu destino espiritual. Essa sequência de dedos, polegar, indicador e mínimo é especialmente efetiva para nos ajudar a dissolver todo o medo. E agora eu toco aqui na lateral do meu punho, da forma como for mais confortável. Minha trava 17. Minha trava 17. É outra trava que ajuda a tirar todo o caos do meu corpo, da minha mente. é excepcionalmente boa para acalmar o sistema nervoso. Quando eu sinto que as minhas emoções ultrapassaram os limites comuns de anos de preocupação, medo, ansiedade, raiva, tristeza, esforço. E o meu sistema nervoso começa a entrar em colapso e eu começo a me sentir realmente muito perturbado. Esse é o lugar que eu vou buscar para trazer o meu corpo para a calma, para a paz. Uma trava excelente para o rótulo de síndrome do pânico. Uma trava excelente para você ajudar alguém que você perceba que está tendo um descontrole nervoso. Você gentilmente envolve os dois punhos dessa pessoa, as duas travas 17. E você percebe quase que imediatamente como isso relaxa o sistema nervoso. E você percebe quase que imediatamente como isso relaxa o sistema nervoso. O sistema cardiovascular, a frequência cardíaca, a respiração. Muito boa para qualquer situação de tremor ou instabilidade emocional. Não há nenhum. Então, vamos lá. Ainda segurando a sua trava 17, com a mão direita segurando a trava 17 esquerda, leve a sua mão esquerda ao seu ombro, ao ombro bem pertinho do pescoço. Se essa for uma posição desconfortável para você, mantenha-se na anterior, apenas segure o 17. Só faça essa posição se ela for confortável para você. Esse é o primeiro passo da energia do coração, energia, função, coração. No 11 eu descarrego todos os meus fardos e eu vou para esse lugar muito potente de reunião com a criação. A energia do coração restaura as minhas forças e traz um impulso vital que acende a chama, o fogo dentro de mim. E com o fogo, com o fogo espiritual, a fé, a esperança, a coragem. É preciso muita coragem para passar por esses dias. Esse fluxo elimina sentimentos derrotistas e me faz crer que eu sou capaz de superar qualquer obstáculo. E aí 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 e agora finalmente eu coloco as minhas duas mãos nas minhas travas 23 aqui na sobre os meus rins no final do meu gradil costal no final das minhas costelas aqui nas costas a única trava que mora na quarta volta do supervisor a única trava da quarta profundidade o governador do meu destino no final do meu destino no final do meu destino o senhor Observem o medo de se dissolvendo. Observem seus músculos. Ficando no tomos perfeito. Não retezados pela emoção. 23 mora aqui na minha linha da cintura. Ele é o timoneiro desse barco. O capitão desse navio. Que singra essa linha divisória entre o céu e a terra. Ele olha para as estrelas. Ele olha para o céu. Ele recebe as mensagens. E nos conduz a um porto seguro aqui na terra. Sendo capaz de receber as mensagens do céu. Ele é capaz de nos conduzir em segurança nos nossos passos terrenos. E com esse capitão não há por que ter medo. Com esse timoneiro do nosso navio. Não há o que temer. Não há o que tem. Vamos lá. Para aqueles que podem, têm tempo, têm desejo, vocês podem repetir essa prática do outro lado, segurando os dedos polegar, indicador e mínimo da mão direita. Podem adicionar a trava 17 direita, se quiserem. Para todos os outros, comecem a retomar lentamente a consciência do lugar onde vocês estão. Mexendo lenta e vagarosamente os braços, as perlas. Só abram os olhos quando se sentirem completamente conscientes. Essa prática de hoje me foi inspirada pela Ivanice Bertual, uma praticante lá do Rio Grande do Sul. Ela conversou comigo pelo WhatsApp hoje sobre síndrome do pânico e sobre a trava 17. Então, a inspiração para essa live hoje veio dessa conversa e eu agradeço a ela por isso. Nós vamos falar mais sobre síndrome do pânico, caos, medo, amanhã. A gente vai continuar falando sobre isso, com outros recursos que a gente tem para lidar com isso. E agora que nós somos em maior número, somos 72 pessoas, eu tinha dado o aviso lá no comecinho, quando nós ainda éramos poucos, da minha alegria de poder receber a Alexis Brink aqui na quarta-feira. Ela é uma americana, moradora de Nova York. Ela é a autora desse livro belíssimo, A Arte do Jinchim Jutsu. Não, perdão. The Art of Jinchim. O livro errado, pensa. E ela vai estar aqui com a gente na quarta-feira, compartilhando um dos fluxos do livro. Ela vai fazer, ela vai guiar a nossa prática na quarta-feira. E a Maria Rita, Maria Rita Guedes, que é a tradutora oficial do Jinchim Jutsu aqui no Brasil, e a minha amiga pessoal, queridíssima do meu coração, vai fazer a gentileza de estar aqui com a gente, traduzindo a live com a Alexis. Então é uma oportunidade muito especial, e eu estou muito grata, porque nós vamos ter essa chance de sermos conduzidos na prática, através do olhar dessa pessoa que trabalha, estuda muito profundamente. A gente já está há 30 anos, tá bom? Então eu vou estar aqui amanhã, às 8 horas. Nossa, essa prática me... Minha cabeça é em outro lugar. Eu falo para vocês, né, que de vez em quando é difícil eu voltar para cá. A gente vai estar aqui amanhã, terça-feira, às 8 horas, continuando a nossa prática, e na quarta com a Alexis, tá bom? E para a outra semana eu já tenho mais novidade. A coisa está quente, está produtiva, A gente precisa de unir, a gente precisa de ginshinjutsu no mundo. Até amanhã.